É Vitor com meu doze irmão Marulado bom Passei roubando a corola Na cara o robôzão Estrela sem tabuas mãos Tô batendo o sangue bom Não tô colando com a troca Se não te mata o oitão Então, você é fodido, não aguenta meu oitão Você tá na mesa debolando pro patrão Tomei várias velas fodidas no chão No tempo da cena, buscar o verde do bom Fé me me olhando, tá pousado nos vilão Eu tenho curado, o cu mais brabo de SP Se cola na minha cera e suas pernas vai tremer Colado com a Barbie, fuga na abertura e cima do foguete Demencionada na party, chapada, me pôs a boquete Quero dar batalho, cheque, vendi, ela vem no Mac Só querendo dar de coca, e o que diz o Supreme Eu me calco com tudo luxo, vencendo ele com as mina Meu pescoço cheio de joia, parece o putaco sozinha Só me guarda, se não vira, essa vira minha vida Hoje a guerra, eu tô com a barba Eu vou te dar melhor Quer fuder comigo, eu chamo as amiga também Aqui no meu corpo, só entra nota de 100 Ganho um boquete, manobro na minha bem Fica a porta dele, brato com toda a minha gang Eu tô no fode mesmo Acerto esse local, eu deixo esse nervo de milho Já falei pra minha boca, aquele filho não é meu Eu uso cartezinho, que não bate de vornilha Eu fico com o chão Gostei com a minha quadrilha e ele tava desarmado Minha calça caindo e ela me chupando o carro Eu não compro o controle de que pôr do Bolsonaro Não, eu não entendo o primeiro Quando eu sou migalha, tudo foram os generais Minha puta bem louca, falta para tudo Eu lipo com a metade, pra bator sentar casal Ela sentando no Paulo, meu pau fica bem duro e bate bem na bunda dela Eu sei se não tem só, não quero sobre o nome dela O brota não namora, então não se pensa a dar dela Eu sei se não tem só, não sei se não tem só, não sei se não, não sei se não, não sei se não, 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 sei se não,